Leitura da Bíblia na Ordem Sequencial por Neuza Baldini Deuteronômio capítulo 29 Deus faz um novo conserto com o povo Estas são as palavras do conserto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moab Que fizesse com os filhos de Israel além do conserto que fizera com eles em Horebe E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito Perante vossos olhos a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra? As grandes provas que os teus olhos têm visto Aqueles sinais e grandes maravilhas Porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender Nem olhos para ver Nem ouvidos para ouvir Até ao dia de hoje E quarenta anos vos fiz andar pelo deserto Não se envelheceram sobre vós As vossas vestes Nem se envelheceu no teu pé O teu sapato Pão não comestes e vinho e bebida forte não bebestes Para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus Vindo vós, pois, a este lugar Seon, rei de Esbon e Og, rei de Bazan Nos saíram ao encontro à peleja e nós os ferimos E tomamos a sua terra e a demos por herança aos Rubenitas E aos Gaditas e a meia tribo dos Manacitas Guardai, pois, as palavras deste conserto e cumpri-as Para que prospereis em tudo quanto fizerdes Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus Os cabeças de vossas tribos Vossos anciãos Os vossos oficiais Todo o homem de Israel Os vossos meninos As vossas mulheres E o estrangeiro que está no meio do teu arraial Desde o rachador da tua lenha Até ao tirador da tua água Para que entres no conserto do Senhor teu Deus E no seu juramento que o Senhor teu Deus Hoje faz contigo Para que hoje te confirme por seu povo E ele te seja a ti por Deus Como te tem dito e como jurou A teus pais Abraão, Isaac e Jacó E não somente convosco faço este conserto E este juramento Mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco Perante o Senhor nosso Deus E com aquele que hoje não está aqui conosco Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito E como passamos pelo meio das nações Pelas quais passastes Evistes as suas abominações E os seus ídolos A madeira e a pedra A prata e o ouro que havia entre eles Para que entre vós Não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo Cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus E vá servir aos deuses destas nações Para que entre vós não haja raiz Que dê fel e absinto E aconteça que Ouvindo as palavras desta maldição Se abençoe no seu coração Dizendo Terei paz ainda Que ande conforme o bom parecer do meu coração Para acrescentar a sede A bebedice O Senhor não lhe quererá perdoar Mas então fumegará a ira do Senhor E o seu zelo sobre o tal homem E toda maldição escrita neste livro Jazerá sobre ele E o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu E o Senhor o separará para mal De todas as tribos de Israel Conforme todas as maldições do conserto Escrito neste livro da lei Então dirá a geração vindoura Os vossos filhos que se levantarem depois de vós E o estranho que virá de terras remotas Vendo as pragas desta terra E as suas doenças com que o Senhor a terá afligido E toda a sua terra abrasada com enxofre e sal De sorte que não será semeada E nada produzirá Nem nela crescerá erva alguma Assim como foi a destruição De Sodoma e de Gomorra De Admar e de Zeboim Que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor Isto é Todas as nações dirão Por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Então se dirá Porque deixaram o conserto do Senhor O Deus de seus pais Que com eles tinha feito Quando os tirou do Egito E foram-se e serviram a outros deuses E se inclinaram diante deles Deuses que os não conheceram E nenhum dos quais ele lhes tinha dado Pelo que a ira do Senhor Se acendeu contra esta terra Para trazer sobre ela Toda a maldição que está escrita neste livro E o Senhor os tirou da sua terra Com ira e com indignação E com grande furor E os lançou em outra terra Como neste dia se vê As coisas encobertas São para o Senhor Nosso Deus Porém as reveladas São para nós E para nossos filhos Para sempre Para cumprirmos Todas as palavras Desta lei A misericórdia de Deus Para com os que se arrependem Deuteronômio Capítulo 30 E será que Sobrevindo-te Todas estas coisas A bênção Ou a maldição Que tenho posto Diante de ti E te recordares Delas Entre todas as nações Para onde te lançar O Senhor Teu Deus E te converteres Ao Senhor Teu Deus E deres ouvidos A sua voz Conforme tudo Que eu te ordeno hoje Tu e teus filhos Com todo o teu coração E com toda a tua alma Então O Senhor Teu Deus Te fará voltar Do teu cativeiro E se apiedará De ti E tornará A juntar-te Dentre todas as nações Entre as quais Te espalhou O Senhor Teu Deus Ainda que os teus Desterrados Estejam para A extremidade do céu Desde ali Te ajuntará O Senhor Teu Deus E te tomará Dali E o Senhor Teu Deus Te trará A terra Que teus pais Possuíram E a possuirás E te fará bem E te multiplicará Mais do que A teus pais E o Senhor Teu Deus Circuncidará O teu coração E o coração De tua semente Para amares Ao Senhor Teu Deus Com todo o coração E com toda a tua alma Para que vivas E o Senhor Teu Deus Porá Todas estas Maldições Sobre os teus Inimigos E sobre os teus Aborrecedores Que te perseguiram Converter-te-ás Pois E darás Ouvido A voz Do Senhor Farás Todos os seus Mandamentos Que hoje Te ordeno E o Senhor Teu Deus Te dará Abundância Em toda a obra Das tuas mãos No fruto Do teu ventre E no fruto Dos teus animais E no fruto Da tua terra Para bem Porquanto O Senhor Tornará A alegrar-se Em ti Para bem Como se alegrou Em teus pais Quando deres Ouvidos A voz do Senhor Teu Deus Guardando os seus Mandamentos E os seus Estatutos Escritos Neste livro Da lei Quando te converteres Ao Senhor Teu Deus Com todo teu coração E com toda A tua alma A lei do Senhor É bem patente Porque este Mandamento Que hoje Te ordeno Te não é encoberto E tampouco Está longe De ti Não está nos céus Para dizeres Quem subirá Por nós Aos céus Que logo Traga E nolo Faça ouvir Para que o façamos Nem tampouco Está da lei Do mar Para dizeres Quem passará Por nós Da lei Do mar Para que nola Traga E nola Faça Ouvir Para que o façamos Porque esta palavra Está muito perto De ti Da tua boca E no teu coração Para a fazeres Vês aqui Hoje te tenho Proposto A vida E o bem A morte E o mal Por quanto Te ordeno Hoje Que ames O Senhor Teu Deus Que andes Nos seus caminhos E que guardes Os seus mandamentos E os seus estatutos E os seus juízos Para que vivas E te multipliques E o Senhor Teu Deus Te abençoe Na terra A qual passas A possuir Porém Se o teu coração Se desviar E não quiseres Dar ouvidos E fores Seduzido Para te inclinares A outros Deuses E os servires Então Eu te denuncio Hoje Que certamente Perecerás Não Prolongarás Os dias Na terra A que vais Passando o Jordão Para que Entrando nela A possuas Os céus E a terra Tomo hoje Por testemunhas Contra ti Que te tenho Proposto A vida E a morte A bênção E a maldição Escolhe Pois A vida Para que vivas Tu e a tua semente Amando ao Senhor Teu Deus Dando ouvidos A sua voz E te achegando A ele Pois ele É a tua vida E a longura Dos teus dias Para que fiques Na terra Que o Senhor Jurou A teus pais A Abraão A Isaac E a Jacó Que eles Havia de dar Moisés Nomeia Josué Seu sucessor Deuteronômio Capítulo 31 Depois foi Moisés E falou Estas palavras A todo Israel E disse-lhes Da idade De cento e vinte anos Sou eu hoje Já não poderei mais Sair e entrar Além disso Além disso O Senhor O Senhor Me disse Não passarás O Jordão O Senhor Teu Deus Passará Diante de ti Ele destruirá Estas nações Diante de ti Para que as possuas Josué Passará Diante de ti Como o Senhor Tem dito E o Senhor Lhes fará Como fez A Seon E a Og Rei dos Amorreus E a Sua Terra Os Quais Destruiu Quando pois O Senhor Vou-los Der Diante de vós Então Com eles Fareis Conforme Todo o mandamento Que vos tenho Ordenado Esforçai-vos E animai-vos Não temais Nem vos espanteis Diante deles Porque o Senhor Vosso Deus É o que vai Convosco Não vos deixará Nem vos Desamparará E chamou Moisés A Josué E lhe disse Aos olhos De todo Israel Esforça-te E anima-te Porque com este povo Entrarás na terra Que o Senhor Jurou A teus pais Lhes dar E tu Os farás Herdá-la O Senhor Pois é aquele Que vai Adiante de ti Ele será contigo Não te deixará Nem te desamparará Não temas Nem te espantes A lei Deve ser lida Ao povo De sete em sete anos E Moisés Escreveu esta lei E a deu Aos sacerdotes Filhos de Levi Que levavam A arca Do conserto Do Senhor E a todos Os anciãos De Israel E deu-lhes Ordem Moisés Dizendo Ao fim De cada sete anos No tempo Determinado Do ano Da remissão Na festa Dos tabernáculos Quando todo Israel Vier a comparecer Perante o Senhor Teu Deus No lugar Que ele escolher Lerás esta lei Diante de todo Israel Aos seus ouvidos Ajunta ao povo Homens E mulheres E meninos E os teus estrangeiros Que estão dentro Das tuas portas Para que ouçam E aprendam E temam Ao Senhor Vosso Deus E tenham cuidado De fazer Todas as palavras Desta lei E que seus filhos Que a não souberem Ouçam E aprendam A temer Ao Senhor Vosso Deus Todos os dias Que viverdes Sobre a terra E que ides Passando o Jordão Para possuí-la Vou ler de novo Versículo 13 Do capítulo 31 De Deuteronômio E que seus filhos Que a não souberem Ouçam E aprendam A temer Ao Senhor Vosso Deus Todos os dias Que viverdes Sobre a terra A que ides Passando o Jordão Para possuí-la Deus dá A Josué O encargo Do povo E disse o Senhor A Moisés Eis que os teus dias São chegados Para que morras Chama a Josué E ponde-vos Na tenda Da congregação Para que eu lhe dê Ordem Assim foi Moisés E Josué E se puseram Na tenda Da congregação Então o Senhor Apareceu na tenda Na coluna de nuvem E a coluna de nuvem Estava sobre a porta Da tenda E disse o Senhor A Moisés Eis que dormirás Com teus pais E este povo Se levantará E se prostituirá Indo após Os deuses Dos estranhos Da terra Para o meio Dos quais Vai E me deixará E anulará O meu conserto Que tenho feito Com ele Assim se acenderá A minha ira Naquele dia Contra ele E desampará E esconderei O meu rosto Dele Para que seja Devorado E tantos males E angústias O alcançarão Que dirá Naquele dia Não Me alcançaram Estes males Por não estar O meu Deus No meio De mim Esconderei Pois totalmente O meu rosto Naquele dia Por todo O mal Que tiver feito Por se haver Tornado A outros Deuses Agora Pois Escrevei-vos Este cântico E ensinai-o Aos filhos De Israel Ponde-o Na sua boca Para que este Cântico Me seja Por testemunha Contra os filhos De Israel Porque os Meterei Na terra Que jurei A seus pais A qual Mana leite E mel E comerão E se fartarão E se engordarão Então Se tornarão A outros Deuses E os servirão E me irritarão E anularão O meu Concerto E será que Quando Os alcançarem Muitos males E angústias Então Este cântico Responderá Contra eles Por testemunha Pois não será Esquecido Da boca De sua semente Por quanto Conheço A sua imaginação O que eles Fazem hoje Antes Que os Meta Na terra Que tenho Jurado Assim Moisés Escreveu Este cântico Naquele dia E o ensinou Aos filhos De Israel E ordenou A Josué Filho de Num E disse Esforça-te E anima-te Porque tu Meterás Os filhos De Israel Na terra Que lhes jurei E eu serei Contigo E aconteceu Que Acabando Moisés De escrever As palavras Desta lei Num livro Até de todo As acabar Deu ordem Moisés Aos levitas Que levavam A arca Do conserto Do senhor Dizendo Tomai este livro Da lei E ponde-o Ao lado Da arca Do conserto Do senhor Vosso Deus Para que ali Esteja Por testemunha Contra ti Porque conheço A tua rebelião E a tua dura Serviz Eis que Vivendo eu Ainda hoje Convosco Rebeldes Forstes Contra o senhor E quanto mais Depois da minha morte Ajuntai perante mim Todos os anciãos Das vossas tribos E vossos oficiais E aos vossos ouvidos Falarei Estas palavras E contra eles Por testemunhas Tomarei Os céus E a terra Porque eu sei Que depois Da minha morte Certamente Vos Corrompereis E vos Desviareis Do caminho Que vos ordenei Então este mal Vos alcançará Nos últimos dias Quando fizer Desmal Aos olhos Do senhor Para o provocar A ira Com a obra Das vossas mãos Então Moisés Falou As palavras Deste cântico Aos ouvidos De toda Congregação De Israel Até se acabarem Amém Você terminou De ouvir A leitura Do dia 26 de fevereiro Na próxima Gravação Você estará Ouvindo Aliás Você ouviu A leitura Do dia 27 de fevereiro 27 de fevereiro Deuteronômio Capítulo 29 30 e 31 Na próxima Gravação Você estará Ouvindo A leitura Do dia 28 de fevereiro Você está Ouvindo A leitura Da bíblia Na ordem Sequencial Por Neuza Baldini Esses Capítulos Que você está Ouvindo De toda Essa recomendação Que Moisés Está fazendo A Israel Se você prestou Atenção No capítulo 28 De Deuteronômio Você ouviu Que fala Sobre As bênçãos E as maldições Se o povo Obedecesse A Deus Eles seriam Abençoados E depois Vem a lista Da maldição Que viria Sobre eles Se eles Não obedecessem A lei De Deus E os seus Mandamentos E agora Moisés Ele está Próximo A sua morte E ele está Recomendando Ao povo Que se o povo Perseverar Em obedecer A Deus Eles serão Abençoados Mas se eles Se voltarem Para os Deuses Das nações Das quais Eles iriam Entrar em Canaã E ali Haviam Sete nações Idólatras E se o povo Fizesse o mesmo Que aquelas nações Faziam Que Deus Iria Puni-los Que eles Seriam Castigados E que eles Seriam Tomados Da terra Deles Isso já Moisés Avisando O povo E Deus Então Afirma Para Moisés Que após A morte Dele O povo Vai se Rebelar Sim Então você Seguindo a História Da leitura Da bíblia Não dá Para eu Explicar Porque a Leitura Da bíblia Já é Longa Já leva Um ano Inteiro Você Ouvindo Todos os Dias A leitura Eu Gostaria De explicar Um pouquinho Mas não dá Até sinto Desejo Mas O que aconteceu Veio a época Dos juízes Dos profetas Dos sacerdotes Dos reis O que aconteceu As nações Se rebelaram Israel Entrou para o caminho Da idolatria Fez coisas abomináveis Ao senhor Então Chegou um momento Em determinado tempo Que O reino norte A capital Samaria Foi tomada Pela Síria E foi levado O reino norte Cativo Passados Aproximadamente Uns cento E trinta e poucos Anos depois Nabucodonosor Invadiu Jerusalém E levou Jerusalém A nação Do reino sul As duas tribos Judá e Benjamin Para a Babilônia Onde permaneceram Por um cativeiro De setenta anos Então na verdade Deus já sabia Que o povo Não ia permanecer Fiel Contudo Moisés Estava alertando Então é difícil Explicar Toda a Bíblia Numa leitura Porque O tempo não dá Mas Porque Deus Fala tanto De punição Aqui Porque Deus Abomina A idolatria A honra E a glória Somente Para Deus Então aqueles Que se voltam Para ídolos Para deuses Feitos Por mão do homem De pedra De barro De ouro De prata Seja lá do que for É abominação Para Deus E o povo E o povo De Israel Era voltado A idolatria Por incrível Que pareça Então Deus Te abençoe Eu espero você Na próxima gravação Desejo que você Continue ouvindo A leitura da Bíblia Será um prazer Você retornar Na leitura De amanhã Um grande abraço Deus te abençoe E muito obrigada Por me ouvir Deus te abençoe